Pessoal, dica para arroz ou parborizado ou branco? Bem, o parborizado, pessoal, a cada copo de arroz, cada um copo desse cheio de arroz, do parborizado, que é aquele amarelo, o gorrulhão, são dois de água, tá? O arroz branco é diferente, porque você às vezes faz arroz branco e fala, pô, não consigo fazer, fica papa. Pessoal, lava sempre o arroz porque tem sujeira. Ah, não se tira amido do arroz. Arroz é amido, sim, mas você tem que lavar, ele vem sujo, ele vem com conservante, né? Eu já falei isso em vários vídeos meus lá no YouTube, Maurício da farmácia. Lavou três vezes, deixa ele escorrendo bem e ele já é um processo diferente, tá? Eu boto alho, cebola, azeite, óleo, manteiga, tanto faz. Mas o processo para ele ficar soltinho, pessoal, é a cada... Eu geralmente faço dois copos desse aqui, de 200 ml de arroz. Para cada copo, não é dois de engolto parborizado. Aqui eu boto dois copos de arroz e aí eu coloco três copos de água, fogo alto. Depois que ele seca, ele vai ficar meio cruzinho. Você vai com o garfo de baixo para cima e tapa por 10 minutos e pronto. Ele vai ficar soltinho, tá? Essa é a regra. É menos água. Tem gente que fica colocando muito óleo para dizer que ele vai ficar soltinho por óleo. Não, pessoal. Eu boto um pinguinho só de óleo só para dourar a cebola e o arroz, tá bom? Não é a gordura que vai fazer ele ficar solto, tá? Óleo faz mal. Tá? Pouquinho óleo, um pinguinho de nada. E seu arroz branco vai ficar soltinho. E olha o resultado do nosso arroz aí, galerinha, ó. Ó, ó. Tá vendo? Então o segredo é isso aí, ó. Aí você vai puxar de baixo para cima e abafar por uns 10 minutinhos, tá? Dá a sensação que ele está cru, mas não está. Você puxa de baixo para cima e abafa ele por 10 minutos. E seu arroz vai ficar soltinho. Tinho.